Olá meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre a terceira esfera de análise para a produção do diagnóstico empresarial que é a análise do ambiente interno, aquele ambiente sobre o qual o empresário tem maior controle. Tudo que acontece da porta da empresa para dentro, o empresário tem muito maior controle. Ele controla, por exemplo, se deve ou não expandir as atividades dele para o município vizinho, para o estado vizinho, se deve ou não abrir uma outra loja, se deve ou não contratar mais pessoas para a equipe, se deve ou não adotar um novo sistema de ERP, ao invés de usar planilhas, usar um ERP ou trocar um ERP que ele utiliza hoje e não está mais atendendo as necessidades dele por um ERP que seja mais específico da área onde ele está atuando, mais específico daquele segmento, que tem algumas funcionalidades que dão a ele relatórios muito mais precisos. Enfim, todos esses elementos que dizem respeito às áreas funcionais, aos processos internos, à gestão de pessoas, aos controles financeiros, à ação comercial, todos esses elementos ele tem muito mais controle. E é nisso que você vai orientá-lo, produzindo o diagnóstico desse ambiente interno, das áreas funcionais. O primeiro passo para produzir um grande relatório, para produzir um diagnóstico do ambiente interno, é olhar os números da empresa. Você precisa medir a posição da empresa no momento em que você iniciou o seu trabalho, inclusive porque lá na frente, quando você for prestar contas do trabalho que você fez, é importante que você veja que números você gerou com o seu trabalho para a empresa dele. É natural que você meça o momento em que você iniciou o trabalho, porque essa medição vai ser comparada com uma segunda medição lá na frente, para você dizer para o empresário, olha, eu peguei a tua empresa, ela estava assim, e agora, depois do trabalho que nós fizemos, eu te entreguei com esses novos números aqui. O ideal é que você tenha levado os indicadores de desempenho da empresa para o outro patamar. Os números que ele tinha antes, o ideal é que sejam superados pelos novos números que você produziu, você ajudou a produzir com o teu trabalho lá, fazendo, realizando a tua consultoria. Então, é preciso medir. O consultor profissional mesmo, ele mede o que ele faz. Então, você precisa, primeiro passo, olhar os números da empresa. Quais são os números que a empresa está produzindo agora. Alguns números importantes. Qual é o nível de liquidez que a empresa tem hoje? Qual é a liquidez geral, liquidez imediata que ela tem hoje? Isso é importante você saber. Qual é o percentual de lucratividade em comparação ao faturamento? Qual é a lucratividade que essa empresa está trazendo? Eu costumo dizer que o empresário, o gestor, ele pode ser classificado em três faixas. O cara que é faixa branca, faixa vermelha e faixa preta. O cara que é faixa branca, ele está olhando muito para faturamento. O cara que é faixa vermelha, ele já está olhando mais para o lucro, ele já tem uma visão de lucro. Mas o empresário faixa preta mesmo, ele olha para a rentabilidade. Que é quanto aquele capital todo que está investido ali, está trazendo de retorno, de riqueza para ele. Qual é a rentabilidade do negócio? Porque o mercado financeiro hoje, ele oferece 1% de rentabilidade. Você pegar um recurso e aplicar no mercado financeiro sem muito risco, consegue ali um resultado de 1% de rentabilidade. Bom, se o negócio não estiver gerando pelo menos 2,5% de rentabilidade, é inviável. Esse negócio não é viável do ponto de vista econômico e financeiro. É melhor ele vender tudo e aplicar no mercado financeiro, porque lá ele sofre menos risco e ainda não tem todo aquele empenho de tempo, de esforço, de risco que o empresário costuma ter para manter o negócio funcionando. Então, esse tipo de conversa, conversar nesse nível com o empresário, vai fazer crescer muito a autoridade que você tem em relação ao seu trabalho na empresa dele. Você vai crescer muito no conceito do empresário quando você traz a questão da tua consultoria para esse nível. Olha, nós viemos aqui para fazer um trabalho que vai te ajudar a melhorar todos os números, todos os indicadores de desempenho do teu negócio, como lucratividade, rentabilidade, como nível de liquidez, qual é o teu markup médio, qual é o teu ticket médio. Nós vamos melhorar isso, qual é a produtividade do teu time. Nós temos que medir isso para poder melhorar. E se ele não tem esses números, melhor ainda, porque aí você já abriu o precedente para fazer uma consultoria na área dos controles financeiros, dos lançamentos, qual é o nível de lançamento hoje que ele tem de confiabilidade nos lançamentos que ele faz hoje da movimentação financeira da empresa. Tudo isso você deve levar em consideração. Mas partindo desse primeiro passo que é medir a situação do cliente nesse exato momento. Não dá para você orientar o cliente para onde ele tem que ir se você não sabe onde é que ele está agora. A percepção de valor que o cliente tem a respeito do teu trabalho só pode ser, digamos assim, entendida, ele só pode ter de fato uma percepção positiva se você mostrar para ele números antes de começar o trabalho, se você mostra os números de como era a empresa dele no momento em que você iniciou a consultoria, e mostra números melhores depois de você ter realizado alguma tarefa, de você ter aplicado ali alguma metodologia, depois de você ter feito ali alguma coisa, alguma ação, medir os resultados dessa ação, os resultados do seu trabalho lá na frente. Então o consultor profissional ele faz medição. Tem que ter essa medição. O primeiro passo para produzir um diagnóstico preciso, confiável e denso nessa etapa de análise do ambiente interno é examinar os números do empresário, examinar os números da empresa. Esses são os números hoje, para que eu possa numa segunda medição compará-los com os resultados que a gente conseguiu produzir aqui fazendo a metodologia que a gente adota e tal. Essa é que é, digamos assim, a linha de largada do teu trabalho de consultoria no caso da análise do ambiente interno. É a linha de largada para a produção do teu diagnóstico empresarial. Sempre lembrando que um diagnóstico completo, ele analisa as três esferas. A análise do ambiente macro, a análise do ambiente setorial e a análise do ambiente interno, que é essa sobre a qual nós estamos falando nesse vídeo aqui. Então você analisou os números, examinou todos os números da empresa, registrou a posição da empresa em termos numéricos. Agora, nesse momento, a segunda etapa é analisar as áreas funcionais. Como é que eu analiso as áreas funcionais? Ora, toda empresa tem quatro grandes áreas funcionais. Ela tem a área de finanças, ela tem a área comercial, ela tem a área de processos internos e ela tem a área de pessoas. São quatro pilares que toda empresa tem. Toda empresa é a combinação desses quatro elementos. Ela tem ali os recursos financeiros e toda a movimentação que ocorre ali. Ela tem processos internos, ela tem um time, normalmente tem um time, né? A menos que seja uma empresa individual. E ela tem, naturalmente, um time comercial. Como é que eu vou analisar cada uma dessas áreas? Começando aqui pela área de finanças, é importante você ver qual é o nível de lançamento. Ele tem lá um ERP, ele usa uma planilha. Qual é o nível de gestão financeira que ele tem hoje? Você vai diagnosticar isso, analisando quais são os critérios que ele utiliza para fazer a apuração dos custos, das despesas. Ele tem uma DRE, ele tem um fluxo de caixa, ele faz balanço gerencial, ele faz só balanço fiscal, qual é a relação dele com o contador. Tudo isso você precisa levar em consideração para produzir um diagnóstico dessa área funcional. E aí, assim, você ter um entendimento do que é que ele precisa melhorar para controlar melhor, para ter controles financeiros essenciais mais seguros, mais confiáveis. Então, aí, do ponto de vista gerencial, como é que estão os controles financeiros da empresa. Na área comercial, como que hoje a empresa conduz ali a atividade de vendas dela? Dependendo se é uma empresa que atua na indústria, no segmento de serviços ou no segmento de comércio, o time comercial pode ser maior ou pode ser menor. Pode ou não até ter um time comercial formado ali por pessoas e tudo mais, ou, de repente, um time mais enxuto, um representante, depende da característica de cada empresa. Mas o fato é, como é que ele está tratando a questão das vendas hoje na empresa dele? Como é que ele hoje avalia o desempenho do time de vendas? Esse time de vendas está preparado para executar todas as tarefas? Olha, um comércio varejista, por exemplo, se o time não estiver preparado, ele pode gerar uma ameaça que é o cliente ser mal atendido e não voltar mais. Você vai perceber que nesse tipo de diagnóstico, a tua entrega tem que estar focada em observar que ameaças são geradas pelas fraquezas da empresa e que oportunidades são geradas pelas forças que a empresa possui. Se ela tem uma fraqueza na área comercial, se é um comércio varejista, e ela tem uma fraqueza na qualidade do atendimento, ou seja, o time não está treinado, não está preparado para atender bem o cliente, a ameaça correspondente é o cliente não voltar mais. Tudo isso você tem que levar em consideração. Na área de processos internos. Ora, os processos internos é como as coisas são feitas internamente. Como é que é o processo de compras? Como é que é o processo de recebimento de mercadoria? Como é que é o processo de armazenamento dessa mercadoria? Como é que é o processo de gestão do estoque? Como é que é o processo de contratação? Como é que é o processo de seleção? Como é o processo de demissão? muitas empresas contratam rápido demais e demitem demoradamente, demoram demais para demitir a contrata na pressa, muitas vezes porque a equipe ficou desfalcada e ele vai lá na pressa e contrata, e acaba protelando muito a demissão de alguém que está prejudicando inclusive o desempenho dos demais, alguém que é presunçoso, que é prepotente, e imagina se esse cara é o chefe. Ora, tem uma estatística que diz que 80% das rotinas dentro da empresa são realizadas pelo time, apenas 20% ou menos das rotinas internas são realizadas pelos sócios fundadores ou pelos gestores, 80% das rotinas dentro da empresa são realizadas pelo time. Aí você pega um gerente presunçoso, um cara que gosta de bajulação, cheio de privilégios, que não divide os méritos, se a coisa deu certo, fui eu que fiz, se a coisa deu errado, a culpa é do time. Você bota um cara desse dentro da empresa, está prejudicando 80% das rotinas internas da empresa, e isso é inaceitável, a empresa não suporta um nível de ineficiência tão elevado, provocado por um chefe que não está sendo, digamos assim, não está sendo observado pelos superiores, a maneira como ele está procedendo com o time, não está sendo observado, não está sendo feito ali um acompanhamento, uma gestão realmente que permita o time de maneira geral manifestar suas dores, manifestar suas ideias, manifestar, reduzir toda a sua criatividade, a sua capacidade de promover soluções, produzir soluções para os problemas internos. Essa análise é fundamental para identificar quanto do time, quanto que de criatividade a administração extrai do time, dando a ele a oportunidade de se manifestar. Existe ali um modelo de organização participativa em que o funcionário tem a liberdade para falar, para expor suas ideias, para expor aquilo que se passa no seu dia a dia. Se isso não está acontecendo, abre precedente para um chefe tirano que vai ali assumir o papel de gerente e comprometer todo o desempenho da equipe sem que os donos, sem que os contratantes, sem que o teu contratante, o empresário, perceba que isso está acontecendo. Esse diagnóstico precisa ser preciso. Você tem que ter uma atenção especial sobre essa questão da gestão de pessoas, porque isso costuma ser muito crítico no desempenho da empresa. Então essas são as quatro grandes áreas funcionais sobre as quais o empresário tem maior controle, mas muitas vezes ele não sabe o que está se passando em cada uma dessas áreas funcionais. E é o seu papel, como consultor empresarial, analisar cada uma dessas quatro grandes áreas, identificar quais são os problemas gerenciais em cada uma dessas quatro áreas, para poder produzir um diagnóstico interno, do ambiente interno, que seja ali um reflexo da realidade dentro da empresa. A área comercial, quais são os problemas da área comercial, quais são ali as forças e quais são as fraquezas da área comercial. Quais são as forças e fraquezas da área financeira, dos controles financeiros, dos controles que observam ali a movimentação financeira da empresa. Quais são as forças e fraquezas da gestão de pessoas, do próprio time, da sistemática de contratação e demissão, da sistemática de recompensa e de advertências, também que se utilizam ali para guiar o time, para ser a diretriz que guia, que orienta as atitudes e os comportamentos do time. E quais são, claro, as forças e as fraquezas dos processos internos, de como é que a empresa compra, como é que a empresa vende, prazo médio de vendas, qual é o crédito que ela dá para o cliente, se ela tem ou não essa capacidade. Todos esses processos aí, inclusive de gestão do desempenho do negócio, como é que o empresário, em que período do mês, ele se debruça sobre os números para examinar o desempenho do negócio como um todo, a visão de futuro do negócio, a visão estratégica. Tudo isso aí faz parte dessa área de processos e você tem que examinar se esses processos são eficientes ou não, se estão gerando, se tem gargalos ou não, se estão gerando ou não. Então, oportunidades e ameaças. A tua entrega final nessa análise é exatamente essa. Quais são as oportunidades geradas pelas forças que a empresa tem e quais são as ameaças geradas pelas fraquezas que a empresa tem. Essa é a tua entrega final. Existe uma ferramenta chamada Matriz SWOT, que é muito utilizada para fazer esse tipo de análise. Você pode pesquisar aí, tem vídeos aqui que eu já gravei explicando como é que se usa a Matriz SWOT. O SEBRAE chama de FOFA, né? Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Mas essa é a tua entrega final nesse tipo de relatório. É a produção de um relatório que vai dizer quais são as forças e as fraquezas e as ameaças e oportunidades correspondentes a essas forças e fraquezas. Lembrando que se você é consultor empresarial e não tem isso bem estruturado aí no teu portfólio, se você não tem isso como ferramenta, a gente tem uma formação em que disponibilizamos aí ferramentas completas para fazer esse tipo de análise. Não apenas análise do ambiente interno, mas análise do ambiente setorial com base nas cinco forças de portas, nos fatores críticos de sucesso e o ambiente macro também, que é a análise daquelas forças econômicas que impactam toda a cadeia produtiva e a empresa mais particularmente, né? Se você é consultor empresarial e deseja ter acesso a essas ferramentas, eu te convido para conhecer o SCA, que é o nosso curso de formação de consultores. E claro, se você não é consultor empresarial, mas pensa em se tornar consultor empresarial e pretende fazer uma migração de carreira, uma transição de carreira de maneira inteligente, bem planejada, com a minha ajuda, eu te convido a conhecer o treinamento Seja Consultor Agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do treinamento e lá você encontra informações completas sobre tudo aquilo que nós fazemos por aqui. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.